Olá, sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Você está tentando fazer uma hachura e não consegue? Está dando errado? Eu vou te mostrar os principais motivos que causam problemas na sua hachura para resolver o seu problema. Fique ligado! Você que está fazendo faculdade, você pode esperar os 5 anos da sua faculdade e depois tentar arrumar um emprego sem experiência nenhuma. Ou você pode se qualificar com o que é mais necessário, com o que o mercado mais demanda, que é desenho técnico e AutoCAD, e conseguir logo o seu primeiro trabalho e entrar na área. Daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos de experiência na frente de todo mundo. Então fique ligado, acesse aí cursodedesentécnico.com e faça o curso de desenho técnico comigo. Se você quiser, você pode ter acesso gratuito à nossa pochila de desenho técnico. Basta acessar aqui na descrição desse vídeo. Lá você também encontra o link para participar do nosso canal do Telegram, onde toda semana eu coloco dicas exclusivas para quem está lá no canal. Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hachura e sobre os principais problemas que você pode ter ao fazer uma hachura. De repente você fez uma hachura e ela não está legal, não está dando certo. Então eu vou falar de dicas para você resolver os seus problemas de hachura. O que são hachuras? Hachuras são texturas ou padrões que indicam certos tipos de materiais. Então elas podem indicar concreto, madeira, metal, vidro e assim por diante. Cada tipo de engenharia, né? Engenharia, arquitetura, vai ter o seu padrão, vai ter sua norma, beleza? E a gente tem aqui no AutoCAD já as normas internacionais. Então você foi lá e fez sua hachura, deu bisil. Vamos resolver agora, tá? Então como você pode ver, o vídeo está muito legal. Então já vai se inscrevendo no canal, ative as notificações e deixe seu like. Claro, compartilhe seu vídeo com seus amigos. Tudo isso vai ajudar muito o nosso canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você não gasta nem um tostão e nem um segundo com isso. Vamos lá. Clicando aqui então em hachura, para acionar as hachuras, você tem que clicar nesse ícone aqui. Em inglês é hatch, né? Que chama. Ao clicar aqui, o menu superior ele muda, né? Isso é normal, não tem nenhum problema. Eu vou utilizar aqui uma hachura bem tranquila, olha. A gente tem aqui hachuras sólidas, que é quando você colorir um objeto, né? E aqui a gente tem uns diversos... A aula de hoje não é sobre hachura, né? Para resolver os problemas. Então eu vou usar um modelo aqui mais clássico, né? Uma linha em 45 graus. E agora eu vou simplesmente trazer o mouse para dentro desse objeto aqui. Vou clicar aqui, ó. Ó, beleza. Entendeu a hachura? Eu vou dar Enter. O que que acontece aqui, pessoal? Quando eu tenho um objeto que ele está fechadinho, né? Que todos os cantinhos aqui estão fechadinhos, ele consegue entender o objeto, consegue saber, poxa, esse cara quer fechar essa área. Agora, muitas vezes você clica e dá errado. Não funciona. Isso acontece por quê? Vou mostrar para você, ó. Vou clicar aqui no objeto, vou apagar ele. E agora eu vou, propositalmente, não fechar o objeto, tá? Vou deixar ele vazado, tá vendo? Olha, uma linha está vazada com a outra. Agora eu vou tentar dar a churra de novo, ó. Clicamos em Hatch. Eu vou fazer a mesma coisa. A ANSI 31. Vou trazer o mouse aqui dentro. Quando eu clico aqui dentro, ele aparece esse texto aqui. Dizendo o seguinte, olha, os contornos de fechamento não conseguem, não estão determinados, não estão prontos. Nas versões mais novas do AutoCAD, ele ainda tem uma vantagem, que ele te aponta aqui aonde está. Eu estou usando a versão 2021. Então tem essa vantagem que ele aponta. Nas versões mais antigas, ele não aponta. Então você tem que sair pesquisando isso aqui. E muitas vezes não é fácil de encontrar. Aqui eu exagerei, né? Eu fiz aqui um contorno que não encontra, bem distante, tá vendo? Mas às vezes ele está bem pequenininho, olha, tá vendo aqui? Não está encontrando, ó. Mas olhando assim, parece que está perfeito. Não tem problema nenhum. Mas só se eu for dar um zoom mesmo, ó, tá vendo? Um vazamento aqui, ó. Só se eu for dar um zoom mesmo que eu consigo enxergar os vazamentos, tá vendo? Só dando um zoom mais perfeito. Mas vamos supor que você tentou, especionou e não encontrou. E aí, poxa, talvez não importe esse vazamento para você no seu desenho. Vai ser décimos, milionésimos de milímetro aí. Não faz diferença no projeto. Você quer terminar a churra aqui assim mesmo. Como que você resolve? Bom, a primeira forma era você fechar o vazamento, né? Resolver a geometria aqui porque ela está com alguma imperfeição. Mesmo que seja uma margem muito pequenininha. Mas se você não quiser fazer isso, você pode também vir nessa opção aqui, ó. Vou vir em a churra. E aqui, ao invés de vir nessa opção pick points, que é quando eu clico aqui dentro, eu vou pegar a opção select. E aí sim eu vou selecionar todos os objetos, tá? Aí, independente do vazamento, ele vai entender a churra, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, esses objetos são os limites. Então ele conseguiu fazer. Eu dou enter e resolvi a minha churra mesmo havendo um vazamento, tá vendo? Então mesmo com o vazamento, eu consegui fazer. Ah, professor, mas você diminuiu o vazamento. Então vamos aumentar o vazamento de propósito, né? Para mostrar que isso funciona, que tem gente duvidando de mim aí. Eu percebi que você duvidou, hein, cara? Vamos lá. Então vamos vir aqui em select. Select, selecionei, dei enter. Então beleza, ó, funcionou, tá vendo? Só que aqui ele não entende aonde era para eu parar a churra exatamente, né? Então o vazamento está muito exagerado, claro, aqui, né? Ele não seria um vazamento tão grande assim, eu teria que consertar mesmo. Vamos vir aqui de novo. Mas ele funciona, tá vendo? Então ele funciona dependendo do tamanho do vazamento. O que pode acontecer é a churra não ficar como você quer. Aqui já deu certinho, tá vendo? Vai funcionar. Mas é claro que um vazamento grande assim, você conserta ele, tá? Só para coisas pequenininhas. Às vezes está lá um vazamento de 0,001 milímetros. Não vai fazer diferença nenhuma no seu desenho. Na prática, né? Não importa. E aí você resolve dessa forma, beleza? Agora vamos por uma outra dica sobre a chura. Uma dica muito bacana, tá? Então você tem essa peça aqui, você tem que fazer essa chura aqui nela. Então está aqui meu objeto, eu quero fazer aquela chura nele aqui. Vamos lá, escolho o layer correto, né? Layer e a chura. E venho aqui na opção de chura. Essa chura lá, essa chura utilizada era ANSI 31, linhas em 45 graus. Trago o mouse aqui para dentro e clico. Aí ficou esquisito lá, apareceu duas linhas ali, só uma lá em cima e outra lá embaixo. O que aconteceu? O que deu errado, professor? Vou dar enter aqui, até terminei meu desenho. Fiquei chateado aqui, meu desenho ficou muito ruim. Bom, o que aconteceu aqui foi a escala da chura, né? Dependendo se o desenho é um desenho menor, uma peça menor ou uma peça maior, você tem que achurar mais aproximado ou mais afastado. Então, às vezes acontece da escala estar tão grande que nem aparece linha nenhuma. Então, se ocorrer isso, né? Se você tiver esse problema de escala na chura, e pode ocorrer duas coisas. Pode ocorrer dele ficar assim, ou se a escala for o contrário, né? Ficar muito próximo, ele pode ficar totalmente sólido. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai regular a escala da chura. Então, eu vou clicar duplo aqui. Eu já cliquei a chura, tá? Se eu clicar duplo nela, ele abre de novo aqui para a minha tela aqui em cima. E aqui a gente tem a escala da chura, tá vendo? Então, essa chura está o quê? Muito afastada. Então, eu quero ela menor ainda, para ela ficar mais próxima. Se eu mantiver o valor 1, ela vai ser desse tamanho. Se eu aumentar 2, 3, ela vai dobrar esse tamanho, que a gente não quer. Mas se eu diminuir, ela vai reduzir de tamanho. Então, 0.5, por exemplo, seria uma chura com a metade do tamanho. 0.3, 30%. Então, eu posso selecionar aqui, ou mesmo aqui, aparece essa tela aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 0.2 de chura. Vou dar Enter. Ele aproximou legal, tá vendo? Mas ainda está, não está do jeito que eu quero. Então, eu vou colocar 0.1, por exemplo, de chura. Já ficou uma chura bacana. Já está legal. Posso dar um OK aqui e fechar. A chura ficou legal, tá? Agora, vamos imaginar uma situação contrária, tá? Eu vou fazer uma chura aqui, só de propósito, para mostrar para você. Nesse outro modelo aqui, agora, eu vou aplicar uma outra chura nele. Vamos lá. A chura. De novo aqui, sem configurar a chura, tamanho 1. Vim aqui e fiz a chura. O que aconteceu agora? Ela ficou próxima demais. Ela ficou praticamente sólida a chura, tá vendo? Praticamente sólida. Então, ela ficou próxima demais. Às vezes, ela fica sólida mesmo. Se o objeto for maior, vai ficar um traço tão do lado do outro, que visualmente ele vai ficar assim, sólido assim, tá vendo? Tá sólido, né? E a mesma coisa. Eu não preciso de apagar de novo. Eu clico na chura. Tá a escala 1. Eu vou aumentar. Vou colocar uma escala, sei lá, 8. Ela já ficou uma chura legal. Ah, não. Quero mais afastadinho um pouquinho. 9. Não preciso de refazer do close hatch, né? Close a chura. E vai funcionar bacana, né? Então, a chura são essas dicas que eu tenho para hoje. Eu vou passar para vocês aí mais dicas. Fique ligado aí nos próximos vídeos. Já se inscreva e deixe aí seus comentários. Compartilhe o vídeo para ajudar aí. Um abraço. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.